Oi pessoal, eu sou Thiago Rodrigues, treinista em 2017 e atual coordenador de negócios. Meu nome é Letícia Cainantes, eu sou ex-treinista em 2017, minha área é engenharia química e aqui eu apoio como trainee de experiência do cliente. Oi pessoal, meu nome é Clara, fui treinista em 2018 e hoje sou coordenadora de conteúdo aqui da instituição. Com o trainee tive vários desafios na gestão estratégica de cursos. Se você quer empreender ideias que você acredita, vem ser treinista em 2018. Como trainee eu tive o desafio de fazer parte do time de marketing do ICC, ajudando a tocar projetos e campanhas estratégicas na instituição. Eu fui te trazer a expertise da engenharia na parte de análise de dados e métricas. Atualmente eu sou coordenadora de desenvolvimento e com certeza os desafios crescerão ainda mais. Eu te convido a encarar esse desafio e embarcar nessa jornada junto com a gente. Vem ser treinista em 2019. ICC é incansável na busca por pessoas que tenham mente de dono, sejam inovadores, empreendedores e que gostem de gente. Se você quer desafios e quer empreender ideias que você acredita na prática, vem pro time ICC, vem ser treinista.